E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai testar um desses aspiradores que custam 50, 30 reais por aí pra ver se vale ou não a pena você comprar. Será que ele faz a mesma coisa que um aspirador de verdade como aquele ali? Ou é só dinheiro jogado fora? Isso que eu vou descobrir no vídeo de hoje. Então deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora com o vídeo! Certo, esse aqui é o aspirador que a gente vai testar no vídeo de hoje. Ele é basicamente a mesma coisa que aqueles de 30, 50 reais que você encontra por aí, só que ele tem um compressor pra encher pneu junto, tá? Só muda isso. A lanterna que fica aqui em cima, você aperte esse botãozinho e o compressor pra encher pneu. De resto, principalmente na parte aqui do aspirador, é a mesma coisa. Bom, e qual a principal diferença no aspirador desse daqui que você liga ali no acendedor de cigarro do seu carro, né? Pra um aspirador desse comum de casa que você tem que ligar na tomada. Bom, a principal diferença é a potência. Esse daqui, segundo a caixa, tem 120 watts. Aquele lá tem 1.400 watts, então é muito mais potente. E também tem a diferença que aquele puxa água, mas isso eu não vou nem considerar, porque tem vários desses de casa que não puxam água, tá? Senão funciona mais o que ele tem, por ser desse formato diferente ali. O preço daquele ali, 220 reais, tá? Eu comprei na internet com frete grátis. Agora, chegou a hora da prática. Eu não vou falar durante a prática, porque não dá pra escutar, porque eles são barulhentos. Aqui lá é muito mais, mas aqui também faz muito barulho, então não ia dar pra vocês me entenderem direito. Agora é a hora da prática, vamos colocar no carro e vamos ver se limpa ou não. Bom, acho que tá dando pra vocês verem bem a sujeirada que tá ali. E agora, vamos ver se esse aspirador vai dar conta de catar essa sujeira. Vamos lá! Bom, é isso aí que eu consegui catar com esse aspirador aqui, tá? Podem ver que não limpou direito. Ficou vários pedacinhos ali, pedrinha e terrinha. Não conseguiu puxar tudo. Agora, pra comparar, vamos passar o outro aspirador, o aspirador comum de casa. Bom, eu acredito que esteja dando pra ver a diferença absurda desse aspirador pro outro, né? Limpou muito melhor, não ficou praticamente nada. Conclusão, pessoal. Ele é bom pra ser utilizado em emergência, tá? Então você vai deixar no teu carro de usar em emergência. Esses dias mesmo que eu decubei terra, eu precisei pegar o mais grosso, pelo menos, e ele conseguiu, tá? Então a parte mais grossa ele consegue pegar, porque ele não consegue pegar aquela parte mais fina, que agarra mesmo no tapete. Ele não consegue puxar, porque ele simplesmente não tem potência. Outro problema dele é que você tem que ficar limpando demais, tá? O filtro dele suja muito rápido. Então aproximadamente a cada 50 segundos, é segundos, pessoal. Você vai ter que abrir aqui, ó, essa tampa, assim, e tirar aqui a terra que fica aqui dentro, tá? Então não sei se vai dar pra ver aí, ó. Juntam a terra e um pó aqui, ó, também, ó. Então, a cada 50 segundos você vai ter que fazer isso, senão ele não vai conseguir aspirar mais nada. Fora que, se você tentar lavar isso aqui, ó, molhando, você vai ter que esperar secar, tá? Porque enquanto ele tá molhado, não puxa nada, tá? Então tem esses probleminhas desse aspirador. E vale mostrar também que na caixa dele tem alguns acessórios, tá? Que acabam estando inúteis, como esse cano aqui. Você imagina, se ele já não tem força pra puxar sem nada, direto ali na ponta, você imagina algum cano, tá? Então acaba estando inútil. Tem a mangueirinha pra você encher o pneu, essa é bem útil. A parte do compressor dele funciona como aqueles compressorzinhos pequenininhos, demora pra encher, mas enche. E também tem um piquinho pra encher, é... bola. Isso mesmo, pra encher bola. Fora que tem esse... Essa ponta aqui também, eu já tentei usar ela, não muda absolutamente nada. E eu acho que na caixa, é só isso. E como eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, vamos aproveitar e falar um pouquinho desse aspirador aqui também, tá? Ele é um GTW-10. Ele aspira, como eu falei já hoje, água e pó. Tem um filtro lavável, que dá pra você desmontar, ele abre a lateral e dá pra você lavar por dentro dele. Coisas que eu gostei dele, é muito forte. Coisas que eu não gostei, é muito barulhento, tá? Então aqui tem um encaixe bem legal aqui pra mangueira, não fica soltando. Já tive outros caras horríveis. Ele vem três desse prolongador aqui, ó. Então, eu acho bem legal a parte do acessório dele. Também tem uma ponta mais longa. Tem essa ponta aqui, ó. Ela pode ser comum ou ela gira aqui, ó. E vira uma escovinha, tá? Então, bem show de bola, a mesma parte do acessório dele. Vou mostrar a parte aqui de filtro dele. É só você puxar pra fora esses dois... Essas duas travas, né? Levantar aqui. Esse é o filtro do motor, tá? Então, aqui não é nem pra chegar a sujeira nunca. E aqui tá o filtro principal dele, tá? Que é o tamborzinho. Puxa a água e fica o filtro, né? Então, tá aqui, ó. O filtro dele. Como eu falei, dá pra você soltar essa parte branca aqui pra lavar por dentro. Tá bem novinho ainda, porque eu comprei faz pouco tempo o aspirador. Então, nunca precisei sequer lavar, tá? Ele tem uma capacidade bem baixa d'água, mas... Pra mim, é mais do que o suficiente. Então, eu fico puxando muita água. E aqui tem o mecanismo do motor pra quando encher d'água, ele parar de puxar ou tombar o aspirador, tá? Então, se você virar aqui, ó. O motor para de sugar, né? A turbina para de sugar o pó. Outro detalhezinho que talvez não tenha me agradado muito foi esse botão aqui, tá? Eu achei ele um pouco desengonçado. Ele tem uma folga muito grande aqui, tá? Então, parece que ele não passa uma firmeza que deveria. Mas, no geral, eu gostei bastante desse aspirador. E não me arrependo de ter comprado. Eu recomendo esse aspirador da VAPO. E antes que falem, não. Esse vídeo não é patrocinado, tá? É isso aí. Esse foi o vídeo. E o intuito dele mesmo era mostrar que esse tipo de aspirador não serve pra você deixar o seu carro limpinho no final de semana. E sim pra você usar em emergências, tá? Claro que tem aspiradores como esse daqui, com esse tipo de formato, que você liga na tomada. Esses sim estão bem mais potentes aí. Vale um outro vídeo, tá? Mas esses de ligar no acendedor de cigarro costuma ser bem fraquinho mesmo, tá? Eu peço que se vocês aprenderam qualquer coisa, de por menor que seja, deixe o like pra que eu possa continuar trazendo vídeos assim como esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. E... Falou! 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 Falou!